E vamos pra cima geral Mas é maloca, deu uma engordadinha Falei pra me exagerar pra soca Tá entendendo? Eu mando um verso aqui, amigo Cê é o vini, repete, descorrainhado de vinil Eu te falo, parceiro, cê perde, se acostuma Hoje eu vou bater o vini, cima a sua vini nenhuma Tá entendendo? Eu digo, passa, pode crer Agora cheguei aqui na vini, pô, pode bater Cê tá com cara de sério, cê tá com cara de bravo Eu tô armado de pote e na sua cara eu destravo Tá entendendo? Eu faço um verso louco nessa disciplina Eu te mato e jogo seu corpo na colina Tá entendendo? Eu sabe, taqueirão, te junto pro alto Vai voar que é gavião, cara Essa é a história de um ano que de chava vai Mas não deixava, mas não deixava Essa é a história de um ano que de chava vai Mas não deixava, mas não deixava Eu tô gordinho, realmente é massa corporal E o massa que o vini te amassa com verbal Isso é jogo de palavra, sou sensacional Entra no seu mental, médico emocional De bom vou a paçoca, meu mano, nessa levada Cê traz baguete e eu só pra manda decorada Mamãe é isso, cê sabe que o daqui é que cê não tem compromisso É um disco de 1000, na moral, eu sei Tô riscando, tipo DJ E eu era o Brasil que me abriu nesse beat Quando se troca no mark, pois o DJ fica triste Essa parada, meu mano, eu vou a mil, eu só vou lá, cê perdeu, cê sabe, eu óbvio Porra, mano, eu esqueço, tio Mano que vamo Aê, barriga pra você com verdade, dependente, mentemente, mentemente Barriga, quem gostou das ilhas de Sabu Barriga, quem gostou das ilhas de Miguel 1.0, 07, tudo que vai Barriga, tem falta você com a mão pra cima Senão cê vai tá com aguentando que cê não passou os odorantes, pai O barriga tá zoado embaixo do seu braço, geral, com a mão pra cima Bota esse cara na leste Bota esse cara na leste Bota esse cara na leste E bota as duas motos alto E bota a tua acelera Oi, bolô, bolô Oi, bolô, bolô Ok Bíblia, mano, eu sou muito inteligente Cê sabe, mano, eu bato de frente Faço provisário, você tá ligado tudo É que eu sou muito inteligente Eu vou rimando na batida Você tá ligado Que meu rap é frequente Aqui é porrada Cê trouxe a paçoca Só que minha quimia passou Cá sua mente, então Mando queima de provisão Meu mando, não fica nervoso Ele tá com a boina Não é boina rima Tá se achando muito mafioso Só que eu faço rap Sou glorioso Porque meu verso eu sou bom Tá achando que é mafioso Eu não sou coleone Mas eu tenho pão Tá bom Faço mafioso Tá ligado que você não mete o palha Essa aqui é a parada, meu mano Cê sabe que eu vim Agora a vacana Eu mafioso Rikiblingers Eu sou Toma Shelby Me desculpa, meu mano Vim aqui pra ser o primeiro Você é o Bim Você me fala até parece tubarão Mas quando eu chego Não que vim aqui Passou com a tua mente Meu parceiro, você é mais um espiritual Mas ninguém entende Eu te mato que meu fone retende Tá entendendo? Você falou que é mafioso Mas chega na batalha E você é idiota Se eu tomar o Shelby Eu não pego a cena Piggy Blinders Sanky, jogos de paçocas Cê tá entendendo? Eu não sei que vida Você sabe que eu referi na favela Pô, meu parceiro Mudei reclamou que eu sou Então meu doce Mas cheguei Eu não acalho Aí tu decolou pra ela Tá entendendo? Ele fez Ele fez o pet Não fez o que é nato Agora é minha vez É o dinheiro de tesoura Que te matou na leste E cortou o teu barato Essa é a verdade O meu parceiro Pode crer Você é o Vinay O meu parceiro Pode passar Coloca o lugar em ganho Pra não estar em você Caralho O meu bonito Tio Vamos brigando Aê Agora é o que gostou Das imagens de VINER Mente, mente, mente Mente E aí o que gostou Das imagens de SABU Só pra confirmar VINER SABU 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 No barulho Terceiro round Caralho Terceiro round Terceiro round Caralho O grito em que? SABU SABU É um grande geral Mano, eu conto com a ajuda de vocês Deixa eu me guardar O que é isso? 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 O que é isso?